Jornal da Manhã. Começa agora de Itaúna, o Jornal Cidade em Notícia. Olá, tudo bem? Hoje é quinta feira, dia doze de novembro de dois mil e vinte. Está começando agora o Cidade em Notícia e você acompanha na edição de hoje as informações sobre as cotas nas eleições de dois mil e vinte. Tem ainda uma matéria sobre os brasileiros que pagam mais caro na sexta base que você vai entender o porquê nesta edição. Hoje ainda tem o quadro ponto de vista com o jornalista Bruno Freitas e ainda muito mais informação pra você no Cidade em Notícia que já está no ar. Jornal Cidade em Notícia oferecimento, máster, mestre em Banda Larga e Universidade de Itaúna, uma grande universidade. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Cidade em Notícia. A partir de agora você já pode estar interagindo conosco através também dos nossos canais, do nosso WhatsApp, trinta e sete nove nove um quarenta e um zero zero quatorze e você também pode mandar a sua mensagem através da nossa fanpage no Facebook, facebook.com barra TV Cidade Itaúna. Sua participação é muito importante e olha, já estava com saudade de todos vocês, fiquei uns dias afastado, né? E agora estou de volta com vocês. Bem gente, agora vamos abrindo a edição de hoje falando sobre a questão de cotas nas eleições de dois mil e vinte. Nós vamos entender os detalhes a respeito deste assunto agora na reportagem da nossa parceira Rede Minas. Confira! Tchau, tchau!